A Assembleia Legislativa do Estado do Pará protocolou um projeto de lei pelo deputado estadual Rogério Barra para proibir a circulação e comercialização de garrafas de vidro nas praias e balneários paraenses. A proposta tem como meta reduzir riscos de acidentes e contribuir para a preservação do meio ambiente. Em caso de descumprimento, os infratores que forem pegos com garrafas de vidro serão multados. Além disso, o texto do projeto prevê a permissão apenas para as latinhas, visando beneficiar catadores que atuam nessa área. Segundo o projeto apresentado pelo deputado, uma das principais preocupações é a segurança dos frequentadores das praias e balneários. A proibição pretende ainda garantir a preservação ambiental. Com frequência, garrafas de vidro são deixadas irresponsavelmente na areia, o que pode causar danos à fauna e flora marinha. A presença desses materiais também prejudica o turismo e a imagem das praias paradisíacas do Pará, afastando potenciais visitantes. Uma garrafa de vidro pode demorar de centenas a milhares de anos para se decompor no meio ambiente. Em ambientes que variam muito, temperatura e outros fatores, podem demorar de 200 a 400 mil anos. E em ambientes que não variam tanto, podem chegar até a um milhão de anos para que uma garrafa de vidro se decomponha no meio ambiente. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o projeto, que dividiu opiniões. Essa comentou, Já esse diz E outro comenta Em Altamira, um grupo com 50 colaboradores da Norte Energia promoveram um evento para a retirada do lixo do rio Xingu. Durante o evento, os canoistas recolheram os resíduos encontrados no caminho, contribuindo para a diminuição da poluição das águas e protegendo a fauna aquática. Segundo dados do Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu, apenas nessa última década foi produzido mais plástico do que em todo o século passado. Anualmente, são utilizados 17 milhões de barris de petróleo para produzir garrafas plásticas. E os brasileiros, hoje, produzem mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Boa parte desse material vai parar nos rios e garapés. Mas e você, concorda com o projeto de lei?